Pode ir de mago, pode ir de mago, mano. Eu aceito dois magos, mano. Falando de mago, então. Eu sou o Gandalf e você é o Saruman. Não, o Saruman não, eu quero ser o Gandalf, mano. Não, eu sou o Gandalf. Eu quero ser o Dumbledore, velho. Quem quer Gandalf perto do Dumbledore, velho? Eu tô bêbado. Bom saber, Cap, que esse tipo de coisa aqui que... É, não começa não, velho. Ai. Ah, mano, o Mago é uma merdinha. Morre também. Eu ainda tô ao contrário? Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, mano. Pega ele, pega ele. Pega. Sai. Toma, otário. Ah, o cara ficou só pulando e desviando com medo, mano. Eu devia ter jogado de pirata, mano. Estratégia, porra. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 não. O cara escondidinho, velho. E frango. Sai, Guisha. A Guisha, a Guisha. Filha da puta, eu não morro. Quer dizer, eu só morro. O Mago é uma bosta, velho. Ah, não. O que é? O que é, velho? Tava esperando a minha saúde, velho. Péu! Nossa, eu tô com raiva, mano. Fala comigo não, mano. Esse jogo é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, Cap. Caralho, velho. Oh yeah, mano. O pirata dá muita bala, bicho. Caraca, tem que ser baludo, mano. Cara, o Mago é o pior personagem do jogo fácil, sim. Confirmado. Uh! Ah, estrelinha que... Ah, vai tomar no... Bravo! Uh! Nossa, eu só tomo no... No... É, Vx. Bem-vindo à vida de um Mago, mano. Para! Sai de mim, Faw! Nossa! Sai! Sai, louco! Ai, eu morri, cara. Mano, que enganado. Moria, mano! Vem com o pai, mano! Esse pirata é quebrado, mano. Ah, o pirata é minha habilidade. Me poupe, velho. O Mago é uma amostra. Pô, nem o Vx, que é o cara... O pirata é o meu man, velho. É o meu man, mano. É o meu man, velho. O que, irmão? Pirata é o man. Tá pega, mano! Eu só fico parado, velho. Ai, os trovões! Cacildo! Quem que é o Mago Verde, mas tem uma bala? Uou! Qual que é a ult da Geisha, mano? É isso, essa porrinha aí. Merda! Que é ult? Era aquela porra? O Mago é o mais bosta mesmo, velho. Na moral, velho. Eu falei, por que você acha que eu perdi a primeira e a segunda, mano? Por isso, velho. A terceira eu quase ganhei. Você nem pegou no segundo, hein? Peguei aí. Nas duas primeiras eu peguei. Na lagada e na do primeiro S.A, mano. Tô fora, mano. Preciso, não fica triste, tá? Não é sempre que a gente ganha, mano. Fica tranquilo, mano. Eu ganhei duas. Eu tô feliz já, velho. Eu não tô triste. Pra nada, mano. Eu só estou decepcionado. Deixa meu corpinho, mano. Eu só estou decepcionado. É diferente de Trish. Cap, vem aqui. Morte e subta, vem aí. Não! Não! Finalmente alguém ganhou, né? Tava sem graça até pra mim já, gente. Caraca, a Geisha é muito bom, mano. Aí, ó. A Geisha já foi. Nossa! Que bala! Eu tô vivo! Ah, mano. Cacilda! Minha cabeça! Minha cabeça! Que isso? Cada um com o cabeçãozão. Cabeça maior, mas faz acertar, né, velho? Não! Caralho, mano. O VX tá invertido. Nossa! Ah, mano. Olha aí! Não vai tomar no cu. Deixa eu ganhar uma. Vai, cabeção. Vai, cabeção. Mano, o Mariação era bom, viu? Oh, não, velho! Nossa, o cara ganhou de samba, mano. Até que enfim eu ganhei, velho. Agora eu tenho que fazer minha redenção, mano. Agora eu tenho que mandar o Red Dead Redemption aqui também, mano. Ah, vai tomar dos seus coelhos, viu? Desculpa, mano. Eu queria xingar vocês, vocês não. Eu já tô tomando tiro de todo... A, V, porra! O Cap só tá ali, mano. Cap. Cara! Não fala comigo, não, mano. Eu não quero mais falar português, velho. Toma. Ai. Nossa, eu tô revoltado. O quê? O quê? Tá morrendo. Nossa, velho. Nem tava no final da tela ainda, mano. Nem tinha afundado ainda. Só assim pra ver x ganhar mesmo. Nossa, cara. Eu não ganho uma. Não ganho nenhuma. Não olha o meu freg. Não olha o meu. Não olha o meu. Não olha o meu. Olha o do pai lá. Olha o do pai lá. Oito bala. Oito bala. Caralho. Caralho, mano. Zero barra. Zero barra. Ele é quase o 007, né, mano? Quase que é o 007. Valeu. Eu vazei, velho. É um tobogã aqui, velho. Ai, meu Deus. Eu tô sendo pic... Eu morri. Eu morri pelas cobas. Esqueci de vazar, velho. Ninguém... Eu matei 25 no último, tá, mano? Eu que rio de vocês. Então baixa a bola aí, beleza? Eu vou bater o seu recorde aqui. Faço, faço. Gente, eu tô preso pelas minhocas, mano. O que é quantos? 32? É que você tá morto, ô, Paulo. Você tá morto, mano. O pirata pegou as bolhas. O mestre da desorientação é o pirata que pegou quatro bolas. Geisha pegou a maioria das bolas laranja. Ele usou os bem, você decide. E aí, bugou? Bugou? Não sei o que que tá acontecendo. Só que falta. Só porque eu tô ganhando essa, daí vai bugar, né? Eu não jogo mais. Alguém rodou? Alguém rodou aí pra... Não, não. Já vai, já vai dar, já. Morte súbita vem aí. Vamos ver se acaba, mano. É que as cobras tá tudo me picando aqui, mano. Quê? Você não morreu ainda, velho? Não é possível. Eu acho que eu tô vivo, mas tô bugado, mano. Alguém não tá andando pra direita. Tem que andar o máximo pra direita possível, gente. E foi, foi. É, alguém não tava lá. O mago morreu junto. Eu fui! Até com o topo eu ganhei. Foi, foi. Mas eu tô com o seu campeonato do Hulk. Morri. Ah, mano. Você se matou, ó. Eu sei! Eu caí em cima. Esse é o problema, mano. Eu caí em cima da almôndega fumegante, velho. Esse da bolha é horrível, esse da bolha é horrível. Não, pá, esse da almôndega é horrível. Nossa, velho. Não, eu ganhei. Aí foi que o barraco desabou, mano. Estamos daqui, meu. Oh, na moral. Essa porra. Merda. Merda. Não! Não, velho. Não é possível, mano. Só morri nessa e na outra. Só isso que aconteceu. Morte. Não! Caraca, o F1 matou 3 nessa nesse rolê. Mano, eu não matei ninguém, cara. Triple kill, mano. Ganhei até o ativamente de triple kill. Você é mentiroso. Ah, vai tomar sua porra. Não, 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 velho. Eu tinha que subir, velho. Eu não sabia, velho. Parabéns, aê. Finalmente, hein. Finalmente. Aê. Cabo, se você atirar em mim... Ô, seu porra. Ô, seu porra. Agora você está fugindo. Você está fugindo. Você está fugindo. Nossa, Cap, eu vou te matar tanto no Fall Guys hoje, mano. Ah, sempre, né? Vou te segurar, vou puxar a porra da tua pedra, mano. Que isso? Galera. Que isso? Caraca, velho. Caraca, velho. Vem aqui. Que isso, mano? Que isso? Não, velho. Isso daqui que é um caso. Não se pode aí, mano. Cap! O cara virou um demônio, mano. Toma, demônio. Caralho, o cara matou um demônio, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Um guardeiro especial para você, hein, mano? Não, não, não. Não, não é assim, velho. Ah, mano. Beleza, os caras vão ficar aqui de palhaçadinha. Vai, vai. Esse jogo é uma merda, hein? É o game, é o game. Todo mundo morreu, vai. Dá risada aí, mano. Esse mapa... Todo mundo morreu. Acabou. Fica rindo mais aí. Ah, vai tomar no cu. Eu peguei o negócio, invertei e me matei, velho. Olha o cap ali, olha o cap. Esse cap é muito bom, velho. Ele pegou. Ele pegou. Cara, eu morro instantaneamente, velho. Parece que tudo que vocês atiram, pega em mim, mano. Caraca, o cap está pis... Nossa. Ele está pistola literalmente, né? Cap, ele está ficando mais fácil de acertar, mano. Cara, fez uma piada, né, velho? É a única coisa que me resta, velho. Porque de resto... Não mostra, não, velho. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Vai, ela, vai, ela. Nossa, 1 barra 12, velho. Vai, ela, vai. Que isso, o cara é muito ruim, velho. Vai, ela, acelera, acelera, acelera. Vai, ela, acelera, que ela está te picando, mano. Vai, ela. Vai, ela. Vai, ela. Você tem que chicotar. Vai. O cap não sabe também. Você tem que ficar apertando pra caramba. Ah, foi mal, eu não sabia, velho. Não sabia. Você tem que chicotar o ela, mano. Nem pra levar a carruagem eu consegui, velho. Ah, vai, ô. Na moral, eu não consigo nem pular com essa merda. Olha isso. Vai tomando... Porra, gente. Tá fácil demais, mano. Caraca, o cap vai ganhar essa aí. É sério mesmo, mano? Difícil, né, ver isso, mas... É difícil, gente. Tá pegando. Ah, mano, o bichinho me matou. Cadê as coroas desse? Não tem coroa esse. Não, cara. Não, Alan. Pera, vamos se juntar contra ele, vai. Vamos. Ah, é? Você tem que ir. Te trair, desculpa. Toma, bala! Que isso, cara? Aê, Alan! Aê, boa! Aê, caramba! Ele tá conseguindo, ele tá conseguindo aos pouquinhos. Bata um palmo pra mim, tá? Porque eu matei 25 na passada e ninguém bateu palmo pra mim, mano. Ô, porra! Tava cor chegando em mim. Merda! Filha da puta! Puta, eu fiquei no meio do fogo cruzado, velho. Que merda! Mano, que isso, cara? Caraca, eu matei os três, mano. Não matou não, que eu matei um. Não vem mentir, não, Faw. Fakeniz aqui não, mano. Mentirosinho, mentirosinho. Nossa! Meu Deus, o cara foi mirar em mim e tomou. Ah, eu não vi essa... Ah, o cara, olha com o capi lá. Ah, não, olha, 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 na moral, velho. O Cássio da Beck, mano. Vai, o Regi aí, velho. E aí, mano? Eu não fiz nada. Engraçado pra caralho, né, mano? Eu fiquei parado. Quem é? Ai, eu tava distraído, velho. Eu segurei o mal. Eu tava distraído, o VX me matou, mano. Ui, quase o cara tomou uma bala. Ai! Ai, tô... Como você pulou isso? Ah, velho, porque é habilidade. É outro nível aqui. Ô, seu... Nossa, eu quase morri. Cap, o mago tá morto ali embaixo. Se você puder ir nele ali, eu matei. Seu merda! Tranquilo, mano. Eu tô invertido, eu tô invertido. Ele foi desviado, invertido. Dropou invertido na frente dele, mano. Ah, bem vi, mano. Essa foi... Foi com o pai, mano. Foi ridícula. Não, quase que o cara acerta em mim. Todo mundo atira muito mais rápido aqui, mano. É ridículo. Não, velho. Tentei pular de volta, não deu. Você nunca vai jogar esse jogo, porque eu quero jogar Fall Guys, mano. Cansei, isso daqui é muito ruim, isso daqui, mano. É, Valência, enquanto tá perdendo, é ruim, né? Enquanto tá ganhando, é... Pô, tá divertido. Até que não é tão ruim. Caralho, cara. Pior que eu tava ganhando, tava divertido mesmo. Agora não tá, não, mano. Ah, mano, que saco, velho. Mano, ele atira mó rápido, velho. Mas eu tô menos ganho. Ele fica... Porra nenhuma. 3, ele matou 3, o Fall, mano. Que isso. Caraca, mano. Triple kill. Triple kill de novo, ativamente. De triple kill várias vezes. Falta só uma rodada. Falta apenas uma rodada, meus queridos companheiros. Caraca, o Yapp ganhou 9, mano. 9, velho. Só vamos, só vamos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, galera. Quando eu matei 25, ninguém tava me elogiando, né? O amarelinho já foi de base ali, mano. É porque... É isso aí mesmo. Ele dá pra segurar os caras aqui, mano. Eu cheguei também, velho. O que ele ganha nessa corrida? Eu não entendi. Eu ganhei o primeiro. Ou nenhuma, né? Sei lá. Acho que é só um... É só um presentation, só um showzinho, tá ligado? Ah, velho. Sério que... É, tomate, né? Tomate também, né? Filha da puta. Do nada eu morri. Nossa, o cara ficou no túnel lá. Ué? Nossa. Ué o quê? Tá impressionado? Não. O jogo quebrou, velho. O que foi isso? Cara, eu imagino todo mundo mesmo, velho. Ó, finalmente ela começou a jogar, hein? Tava triste. Agora eu tô... Eu tô em último. Ah, tem um cacto! Eu tô morrendo pro cactos! Ah, o cacto dá muito dano, meu. Tô só fofinha! Ai. É, capi aí, velho. Então, eu não sei o que fazer aqui, velho. É, capi. Eu me meti, eu morro. Não, não tem o que fazer. Ai, eu me meti, eu morro, velho. Não tem o que fazer, velho. Empurra, empurra. Aumenta a cabeça do capi. Aumenta a cabeça. Não! Para, para, para. Para, para. Tô preso, para, para. Agora eu peguei o jeito do mago, mano. Eu não entendia nada ainda, como é que eu jogo essa bosta. Quem não entendeu, você ganhou duas partidas. Uma, sei lá quantas. É, foi sorte, né? É, que foi sorte, né? Ah, tá. Então tá explicado. Nossa, o cara tomou uma bala lá que foi... O Falta tá invertido. O Falta tá invertido. Ninguém precisa saber, viu, Alan? Eu quero saber. Caralho, xixi. O Falta tá trarradando. Tá trarradando. Olha lá, olha lá. Ah! 4, mano. Olha como ele atira rápido. Olha que pedeira rápido. A Gensha atira rápido mesmo, mano. Mas dá menos dano. Não, desculpa. É 3, é 3, é 3, é 3... É 3 abanador, mano. Ai! Ah, mano. Vamos jogar Falgás logo, velho. Sai dessa merda aí. Nossa! Cilda, mano! Cacilda Becker, mano. Cacilda Becker, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ah, isso aqui é mais sóbio. Fiquei dedo com essa porra aqui. O Alan, o Alan. Eu pensei que a gente era amigo. A gente era tipo o Sauron e o... Não Sauron, não. É, tá, tá bom. Tô por aí, ó. Tô por aí, ó. Tô por aí, ó. Tô por aí, ó. Tô por aí, se eu vacilou. Tô por aí, se eu vacilou. Tô por aí. Enquanto isso, o Cap lá não fazia porra nenhuma, né? Mano, não tem o que fazer, velho. O que eu faço por aí? Como pegou em mim? Como... Oh, na moral, como isso pegou em mim, mano? Fez nem sentido, mano. Ah, vai tomar chupo. Que isso? Não, pera. Que? Não! Eu pulei a bala, velho. Eu entrei, dei um tiro e saí, mano. Ah, velho. Eu pulei na bala, mano. O Cap só deu um tiro a partida inteira e ganhou, mano. Sai daqui, ô, seu cocô. Merda, eu não quero sair daqui, velho. Tá abaixando as cabeças. Ou, ou não. Como é que vai lá pra cima? Como é que vai lá pra cima? Nossa! Eu não sei, não é nada. Gente, vai morrer todo mundo? Gente, é? Como é que faz aqui? Ferrou, e aí? Aí, eu não quero perder, não. O chapéu encostou primeiro. Opa, opa. Relaxa. Tá tranquilo, tá cedo. Levanta, levanta. E agora? Como é que sai daqui? E agora? Pula aí, vai, pula, pula, vai. Pula aí, vai, pula, pula, vai. É leve, pô. Eu não sei o que fazer. Eu tomei dos dois, mano. Morte súbita, mano. Toma! Toma! Que bala, mano! Toma, velho. Pelo amor de Deus, cara. Esse jogo é ridículo, mano. Eu odeio. Eu odeio. Yes! Yes! Ah, mano. F*** é, mano. Olha lá, velho. Tá agradecendo. Eu também, eu também tava, mano. Eu também tava. Bom, acabou em dois. Aí, aí!